Vamos em partida, galera! Vem! A vida é a maior unidade, mas... Vem! Vamos você! Vamos você! Vem! Vem! E eu falei! Tá um cara bonito A galera que tá curtindo aqui no quadros E a minha milhaio Segura turma! Vem! Vai! Vamos lá! O domínio especial Com a minha milhaio A minha milhaio Divinaio A minha milhaio A minha milhaio A minha milhaio E está trabalhando demais Está demais, está demais E eu falei! Só que a foda do meu casco E se sair Só que a foda do meu casco Ó o que a hora Vamos junto Vamos junto Vamos junto Vamos junto Já me dá gosto de lá Now I can see you I can't believe you I can't judge you I can't hold my face Vamos com a foda do meu casco Vai cansando Não tem pra ninguém Sim, ó DJ Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O rei do meu casco O rei do meu casco O senhor Vamos lá Tudo bem, começa tudo mais cedo Até que ainda mais cedo Alô, Deus Deus se encheu, né? É a cara do Padre Jorge É a cara do Padre Jorge O que é o Padre Jorge? É a cara do Padre Jorge Vai pular a raiva E o Padre Jorge E o Padre Jorge É a cara do Padre Jorge Não é o homem da uva, fica só no salto, vai comendo uva E a padrona vai só abastecer o ele do uva O homem que acaba Eu falei Vamos lá, vamos lá, vamos lá